A Márcia já começou os preparativos para o Natal. Já comecei os preparativos sim, todo ano a gente procura melhorar um pouquinho, esse ano até nem tanto porque os preços estão um pouco salgados, né? Mas na medida do possível a gente vai acrescentando alguma coisa para ficar cada vez melhor. Ela aproveita a maioria dos enfeites antigos, mas sempre dá aquela olhadinha para melhorar ainda mais a decoração. Hoje eu estou buscando essas folhas aqui para dar uma enchida na árvore para ficar melhor. Segundo a tradição cristã, a data oficial para montar a árvore de Natal neste ano é o dia 28 de novembro. Mas nesta loja que vende enfeites decorativos, a procura por bolas e árvores de Natal começou bem antes, lá para o mês de setembro. Começamos bem aquecido o comércio em procuras de produtos natalinos. O pessoal já nos conhece, sabe que a gente monta o Natal bem antes, começando em setembro, finalzinho de setembro, comecinho de outubro. Então o pessoal já procura bem antes, outubro, novembro, que é o carro forte nosso aqui no final de ano. O movimento está um pouco maior do que comparado ao ano passado. A procura está boa, a venda está sendo legal, o pessoal tem procurado bastante. Com a maioria dos enfeites garantidos, a previsão é que nos próximos dias os clientes comecem a procurar embrulhos para presente. Agora no mês de final de novembro, comecinho de dezembro, aí o pessoal tem muita procura por embalagens de presente. Caixas de presente, um saco de presente, uma fita, um laço, para embalar já o presente, para tapando lá na árvore, está fazendo, presenteando, então é o que dezembro e final de novembro é o que o pessoal procura e muito.